Voltamos aqui do BG, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é feliz no seu trabalho? Aliás, essa é a pergunta que norteia a temática da 8ª edição da Expo Mais. O evento, realizado pela SIC, vai acontecer nos dias 22 e 23 de outubro. Para falar sobre o futuro do trabalho, a Associação Empresarial conta com co-criadores do setor público e privado, além da academia. Quando se fala em Expo Mais, nós entendemos que é uma exposição de conhecimento. É uma exposição de conhecimento, aqui tem muita experiência, tem troca de conhecimento, tem troca de experiência. E o que nós consideramos de mais importante é que nós temos grandes palestrantes e nós temos um envolvimento, essa união de forças, essa união, essa participação da sociedade através da representatividade, da representação da sociedade, que nós consideramos de suma importância. A junção de conhecimentos dos co-criadores é parte importante do evento. Eu acho uma oportunidade impecável de a gente conseguir juntar um pouquinho desses vários conhecimentos para construir algo maior. Oito anos de Expo Mais, eu desde a primeira edição, eu olho para ela com muito entusiasmo. Então, é uma oportunidade espetacular de a gente trazer um pouco de oxigênio, de oxigênio que eu falo, de conhecimento que foi tanto falado aqui hoje, para a nossa cidade. A Expo Mais é um grande projeto de co-criação entre instituições, que a Unesc teve o privilégio de participar desde a primeira edição. Então, são oito edições construídas por várias mãos, com muito esmero, muito zelo, para que as pessoas que participem desta próxima edição se sintam contempladas dentro das temáticas que são discutidas durante o evento. Nós temos a certeza que o conhecimento é que transforma e dá para as pessoas a oportunidade de elas serem o que elas quiserem. A temática busca falar não do futuro do emprego e das profissões, mas do trabalhador. Como as pessoas estão se relacionando com o trabalho, e a gente vê que o futuro do trabalho é muito conectado aos propósitos. A gente vê isso nas novas gerações, buscam o quê? Um lugar para trabalhar que elas gostem, que elas se sintam realizadas. E não só as novas gerações, mas todas as gerações têm se questionado sobre a sua relação com o trabalho. Então, a gente vai falar sobre essa temática, e a gente vai ter dois grandes nomes falando sobre isso. Então, a gente vai ter o Alexandre Pelais, que é um especialista em futuro do trabalho, vai estar falando sobre isso. E também o professor Clóvis de Barro Filho, que vai fazer uma palestra que tem um nome que eu acho que é muito representativo, que é o Amor ao Trabalho. A novidade desta edição fica por conta do espaço Expo Ideias, que apresenta talks de 20 minutos. Metade do tempo vai ser utilizado para uma abordagem mais geral do tema. O restante vai levar o assunto para próximo da realidade do evento e do palestrante. A ideia da Expo Ideias é compartilhar com o público conhecimento, mas também o conhecimento na prática. Então, eu falo, por exemplo, de gestão de pessoas inovadora, mas eu mostro como eu estou fazendo uma gestão de pessoas inovadora. E aí a gente vai ter vários temas diferentes, que complementam até a ideia do futuro do trabalho, mas vão ser várias temáticas no Expo Ideias, onde as pessoas estarão compartilhando conhecimento e prática. Além dos dois palestrantes anunciados durante o lançamento do evento, a Expo Mais vai apresentar mais dois grandes nomes. A Expo Mais está na sua oitava edição. A cada ano ela vem ganhando um corpo, vem fazendo com que os empresários acreditem, que esse é o grande negócio da nossa associação. E esse ano é diferente. A gente traz aí uma memória da importância que é o colaborador, ter qualidade de vida no seu trabalho e a importância desse colaborador. Então, venham para a Expo Mais. Nós estamos preparando grandes surpresas para ser um evento bastante diferenciado nos dias 22 e 23 de outubro. Bom, grande evento, né?